Galera Marvel surtou e vai transformar o Homem-Aranha na forma mais violenta, mais selvagem dele mesmo na próxima HQ. César já viu essa transformação? Você já viu, mas ela nunca foi tão brutal, tá? E adivinha só, o primeiro lanchinho do Peter Parker pode ser o Barão Zemo, vamos conferir como é que está isso agora Hey Nerdstrans, Peter aqui, imagina você levar uma agulhada e começar a se transformar num inseto. É o que vai rolar com o Homem-Aranha na próxima HQ chamada Savage Spider-Man, essa HQ é bem mais puxada para o lado terror, tá? E pelo que tudo indica o Homem-Aranha vai se transformar no monstro e a primeira vítima dele ninguém menos que o Barão Zemo. Que que é isso, hein? Como é que ele foi parar na mira do Homem-Aranha e como que o Homem-Aranha se transformou nessa aranha monstro? Você vai comigo conferir isso tudo que eu vou te explicar tudo agora, você vai pirar, mas não esquece, já capricha nesse like pra gente contar a história completa aqui, o seu like é muito importante pra fortalecer, pra saber que você curte esses temas de vídeo aqui, eu trago mais pra você, vamos lá. Galera, pra quem cresceu nos anos 90 com certeza lembra do Aranha Humana, da série animada do Homem-Aranha, ali foi a primeira vez que o Peter Parker se transformou na forma híbrida de homem com aranha e virou aquela coisa feia pra caramba, né? Coisa peluda, enfim A explicação pra essa transformação na série é que a mutação do Peter Parker não terminava com os poderes de subir nas paredes, sentido aranha, nada disso, aquilo era só o começo da mutação e a forma final seria o Aranha Humana, não o Homem-Aranha. A gente viu ali a mutação sendo interrompida, a gente só viu ele subir nas paredes, sentido aranha, super agilidade e tal, parou ali, mas isso contava uma outra coisa, a mutação continuava até ele se transformar numa aranha louca, uma aranha, enfim. Ele só voltou ao normal porque o Abutre sugou a energia vital dele e acabou sugando também a mutação. É bizarra essa transformação? É, mas mesmo assim a Marvel vez ou outra traz essa versão do Homem-Aranha pros quadrinhos, né? Sempre que uma origem diferente. Só que dessa vez parece que vão explorar mais o lado do monstro na HQ Savage Spider-Man que vai lançar em 2022 e ao contrário das outras aparições que era uma coisa mais momentânea, essa HQ vai trazer um lado mais terror pro Homem-Aranha. Mas antes de falar dessa nova transformação, vamos só relembrar rapidinho como é que foi que o Peter Parker acabou se transformando no Savage Spider-Man, tá? Tudo começou na HQ chamada Non-Stop Spider-Man que lançou esse ano. Nela dois estudantes de Nova York acabam morrendo por causa de uma droga chamada A Plus e o Homem-Aranha resolve investigar pra saber de onde está vindo essa tal de A Plus. Eu vou chamar de A Plus porque eu sou BR, beleza? Vamos lá. O Peter se junta com uma moça chamada Nora Winters e juntos eles descobrem que a droga A Plus está sendo oferecida só para imigrantes, meio que um crime racial, né? E quem é o vilão por trás disso? Ninguém precisa ser sinistro, mas sim o Barão Zemo. Ao contrário do Barão do CM, tá? Nos quadrinhos o Zemo é um nazi mequetrefe e é bem a cara dele praticar esse crime terrível, né? Um terrorismo. É claro que o Peter encontra o Zemo e, galera, a luta entre o Barão Zemo e o Homem-Aranha é incrível. Aliás, a caquinha inteira de Non-Stop Spider-Man traz a ação do começo ao fim. Toda hora é carro voando pra cima, trem batendo, porradaria. Os quadrinhos parecem que estão até tremendo de tanta ação. Tu fica assim, caraca, tu pula da cadeira. Só que no meio dessa ação toda o Homem-Aranha acaba levando a pior, né? E tem a droga do Zemo e do comparsa dele chamado UFO aplicada nele mesmo. No meio disso tudo o Zemo acaba sendo traído pelo novo e é jogado de um avião. Enquanto isso o Homem-Aranha tá lá quase morrendo por causa da droga, mas mesmo assim ele se joga pra não deixar o Zemo morrer. Pra não se patifar no mar o que o Homem-Aranha faz? Ele usa a própria espada do Barão Zemo pra conseguir mergulhar na água. E no final das contas dá certo, só que o Homem-Aranha tá mal pra caramba por causa da Aplus. E pra piorar, saca só essa, galera, o mequetrefe do Barão Zemo ainda acorda e esfaqueia o Homem-Aranha. Rapaz, como é que vai salvar o avilão, né? E é aí que o Peter Parker começa a mutação por causa da droga. A mente se degenera cada vez mais e ao invés de morrer ele se transforma num monstro. Enfim, é aí que acaba a história. Ó Peter, mas o que ele faz com o Barão Zemo? Bom, galera, a HQ non-stop Spider-Man foi cancelada, mas a história vai continuar, claro, na série de Spider-Man. O escritor Joe Kelly diz que vai entregar o Homem-Aranha que a gente nunca viu antes, né? Nessa história o Peter Parker vai ter que lutar contra a transformação e dessa vez ele vai perder e se transformar na versão mais cruel do Homem-Aranha, segundo o escritor. Estão dizendo por aí que a primeira vítima dele vai ser o próprio Zemo. Será mesmo, galera? Será que a má vai deixar o Peter virar um monstro e depois devorar o Barão Zemo? Bom, a gente vai esperar pra ver isso. Enquanto isso, saca só o visual do novo monstro. Você gostou? Fala sério aí. Porque assim, por incrível que pareça ele é bem diferente das versões anteriores. Ao invés de seis braços, esse novo Aranha Humana vai ter o corpinho de aranha normal da cintura pra baixo e a forma híbrida com o aranha da cintura pra cima. É quase um centauro, um centauro-aranha, um aranhauro, não sei se fala isso. Sem dúvida é uma das coisas mais feias que eu já vi e eu espero que a HQ traga uma história bacana que faça realmente muito sentido, faça valer a pena essa transformação. Vocês gostam de coisa feia? Devem gostar, estou aqui me vendo sempre. Agora me diz uma coisa, você já parou pra pensar que maneiro seria se o Homem-Aranha aparecesse no UCM ou no Sony-Verse dessa forma? Aranha Humana aparecendo assim? Seria louco demais, fala aí. E se eu falar que isso pode acontecer? Você duvida? Galera, presta atenção, a gente sabe que a Sony faz uns filmes mais sangrentos, né? Com a pitada de terror. Olha lá o Carnificina em Venom 2, tá? Venom que foi pedir 13, mas enfim. Agora a gente vai ter um móvel chegando no cinema. Tem o Multiverso da Loucura também. É bem impossível que alguma versão desse Aranha Humana apareça. É multiverso, de repente não flash, tá? Sabe? Nem que seja uma explicação sobre o Multiverso. Vai vendo isso aí. Galera, já cansei de falar pra vocês. esses HQs refletem o futuro do cinema. Então nada pode passar desapercebido pra gente. A gente teve a formação dos Vingadores nas HQs com Sam Wilson como Capitão América, a Kamala Khan, Jane Foster como Thor, Mulher Hulk, e essa galera toda tá chegando agora nos cinemas. Tudo a gente viu primeiro nos quadrinhos. Depois a gente teve a volta do Quarteto Fantástico com tudo nas HQs em 2018, bem no ano que a Disney comprou a Fox pegou os direitos da equipe. Então galera, não me espantaria se a Mava trouxesse aí, se a Mava trazer o HQ do Homem-Aranha com um toque de terror, bem no ano que vai lançar o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Eu tô falando pra vocês. Eles não pregam prego sem... é isso mesmo? Não pregam... não pregam... eu não sei. Pregam prego sem estorpe, é isso? Eles estão preparando terreno pra mostrar pra gente. Anota isso aí que eu tô falando. Se acontecer, foi o Pleble que falou, hein? Mas você gostaria que acontecesse isso no filme, no semi, pelo menos um flash do Aranha Humana? Coloca aqui embaixo, ou você vai ficar com medinho? Não, não quero, medinho, mando me direita. Coloca aqui embaixo. Se inscreve no canal com o sininho. Galera, o sininho é importante. Por que, Peter? Porque é um canal informativo, é de informação, você não precisa ver o vídeo. Não vai estar escrito assim, Peter está tomando banho e Nutella. Não vai ser isso, vai ser. Homem-Aranha aconteceu isso nos quadrinhos, ou acabou de sair trailer. Então isso é informação que vai ser notificado pra você. Por isso que é importante a notificação em canal informativo. Tamo junto, espero você no próximo vídeo. Valeu! Fui!